Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Beleza? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia Para quem ainda não conhece, tutoriaisemusica.wordpress.com Tem muito material sobre harmonia, sobre solfejos, sobre história da música Tem ditado, tem transcrição, tem um bocado de coisa para você praticar Seus conhecimentos sobre música, aprimorar seus conhecimentos Tudo bem? Vamos lá Nesse tutorial aqui, eu vou falar sobre progressões harmônicas no campo harmônico menor Isso aqui é importantíssimo Tem muita gente me perguntando Ah, eu não consigo tirar a música de ouvido Eu tenho dificuldade, eu só consigo as músicas que eu conheço Esse tutorial aqui é essencial para você que está querendo desenvolver Assim, essa parte de tirar a música de ouvido, principalmente as harmonias Não tanto as melodias, porque a gente está falando, claro, de campo harmônico Tudo bem? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar algumas progressões, certo? Que são bem comuns e tem aqui exemplos que vocês podem ouvir Essas progressões nessas músicas E o que é que acontece? As progressões harmônicas, elas se repetem com muita frequência Então, quando a gente conhece essa progressão Quando a gente conhece uma determinada progressão A gente é capaz de associar essa progressão a uma música quando a gente está ouvindo Então, pô, quando você ouvir essa progressão aqui Você vai falar, ah, então é a mesma progressão daquela música Ah, um, quatro, menor, cinco, menor, um E aí você, então, reconhece isso Você tirou a música Em que tom está? Não interessa Depois você chega no instrumento e descobre qual é o tom Que está interessante Mas você reconhecer a progressão É essencial para você tirar a música Tudo bem? Vou mostrar aqui algumas progressões E no final vocês vão entender um pouco mais claramente Vamos lá A primeira vai ser essa aqui Um, quatro Estamos falando de campo harmônico menor Então, o primeiro grau é menor O quarto grau aqui, nesse caso, vai ser menor O quinto grau menor também E o primeiro grau menor novamente Então, nessa música aqui De Jorge Benjot A gente tem essa progressão aqui E é uma música É uma progressão, assim, bastante usada também Talvez não tão usada Como, por exemplo, aqui aparece o quinto grau maior Mas eu quis colocar aqui Justamente para a gente conseguir diferenciar bem O quinto grau menor do quinto grau maior Primeiro essa aqui Vamos lá Vou tirar o mouse daqui Para não ficar piscando aqui Enchendo o saco Aqui eu estou em lá menor Aliás, não Não vou começar com o lá menor Começar com o mi menor Pronto Esse aqui é o meu primeiro grau Certo? Primeiro grau aqui é mi menor E depois Quarto grau Quem vai ser? O lá menor E o quinto grau Si menor E aí Eu tenho aqui Foi uma linda história De amor Tá de marral Tá de marral Certo? Aqui um Quatro Menor Cinco menor Menor Por que que é importante a progressão? Ah, quando eu vi em outro tom Por exemplo Ah, é a mesma progressão Só que agora o meu número um aqui é o lá menor Foi uma linda história De amor Certo? Mas a progressão é a mesma Então por isso que é importante a gente conhecer Bem as progressões O campo harmônico menor As possibilidades que ele dá Menor, maior, tudo Aqui, ó Essa progressão aqui Que tá em Assum Preto De Luiz Gonzaga A gente tem aqui Primeiro menor Quatro menor Aí ele volta pra um um menor Só que aqui ele vai pra o cinco maior Tá? E depois ele volta pra um menor Então, deixa eu fazer aqui Fazer aí Ré menor Primeiro grau Quarto grau Quarto grau Quarto grau Primeiro grau Quinto grau Primeiro grau Colocando a melodia Fica isso aqui De novo Dá pra entender aí? Então, e se a gente estivesse em outra tonalidade? Não importa Vai ser a mesma coisa Tô aqui Agora Esse número um Aqui é o sol menor Lá, lá, iá, 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 lá, iá Quando você conhece o campo harmônico Você conhece todas as relações Em todas as tonalidades Pelo menos você deve se preparar pra isso Né? E aí quando você ouve Você reconhece Ó, outra progressão aqui Muito comum E essa música é maravilhosa aqui Quem não conhece Ó, Bob Dilla Certo? All Along the Watchtower Tem versão dela de Jimi Hendrix Também tem versão de É... O pessoal do É... Dave Matthews Band Tem também E o Tchul também É uma música fantástica Vou fazer isso aqui Certo? Essa progressão aqui Primeiro grau Sétimo E sexto maior Sétimo maior Sexto maior Primeiro menor Então fica aqui Um Sete Seis Sete Um There must be something to get out of here Said the Joker to the thief Certo? Música fantástica essa aqui E progressão super comum Já entendeu, né? Se a gente estivesse em outro grau Deixa eu mudar aqui Deixa eu vir aqui pra Sol menor Sol menor não Que eu já usei agora Deixa eu vir pra Fá sustenido menor Fá sustenido menor É o primeiro Então quem é o sétimo Então quem é o sétimo? E maior Quem é o sexto? Ré maior Então aqui Você conhecendo a progressão Você vai embora Você não precisa ficar preso à tonalidade Ah, mas eu não sei se vai estar em Sol menor Se vai estar em Ré menor Se vai estar em Lá menor Se vai estar em Dó sustenido menor Não interessa, cara Você conhece a progressão Depois você chega no instrumento E vê somente qual é o primeiro grau E aí já foi É... Aqui, ó O 2, 5, 1 Na verdade é uma progressão Extremamente usada Tanto no campo harmônico menor Como maior Se a gente lembrar Ele é o finalzinho Do ciclo das quintas Né? Então é por isso que é muito comum Então aqui Vamos lembrar aqui Essa partezinha do refrão Do shot das meninas Lá menor Estou aqui Primeiro grau Lá menor Segundo grau Si diminuto Quinto grau Maior Mi maior Primeiro grau Menor Uma progressão Uma progressão Que é muito comum É essa aqui Que a gente sai do primeiro grau E cai já no sexto grau Tá? É... Isso aqui, ó E voltar para o primeiro grau Também é muito comum Mas essa música aqui Essa voa-voa Do chiclete com banana É uma música bacana Para quem quer É... Ouvir Progressão harmônica Porque ela começa No campo harmônico Menor Tá? Ela começa Em si menor E aí quando chega Na parte do refrão Ele vai para si maior Então é um exemplo Maravilhoso Assim de mudança De modo Tá? Simples de perceber E a progressão Dela é bem Usada também Deixa eu mostrar aqui Primeiro grau Estou aqui em si menor Sexto grau De si menor É sol maior Quarto grau De si menor É Mi menor E o quinto grau Maior De si menor É Fá sustenido Maior A música é essa aqui Certo? Então, ó Primeiro grau Sexto grau Sexto grau Quarto grau Menor Quinto grau Maior Tá? Aí quando chega Na parte do refrão Ele vai para o primeiro grau Só que maior Certo? Bacana a música Então a gente às vezes Tem essa questão assim Ah, eu não gosto De tal tipo de música Ah, eu não gosto De tal banda Não tem nada disso Cara Escute tudo Entendeu? Conheça tudo Você vai entender Melhor das coisas Tá? E o ciclo das quintas Que eu já mostrei Para vocês Que é super convencional Vou só tocar de novo Aqui Que é para a gente Perceber Sem as Outras coisas Que eu já tinha falado Primeiro grau Quarto grau Sétimo grau Terceiro grau Sexto grau Segundo grau Quinto grau Maior E aí volta Para o primeiro grau Beleza? Ah, na verdade é isso aí É você ouvir e pensar O que não pode é isso, né? Quando você Pensa sobre o que você está ouvindo Aí você começa a lembrar Você reconhece Você No próximo tutorial Eu vou fazer um ditado De progressões Do campo harmônico menor Tudo bem? Então treina esses aqui Escuta essas músicas O mais básico Que tem assim Para você Que está querendo tirar a música É você Quando ouvir a música Você identificar Se ela está no campo harmônico maior Ou se ela está no campo harmônico menor Tá? E aí a partir daí Você pensar naquelas progressões Que a gente já viu Tanto do menor Quanto do maior Porque é o que eu falei Na música tonal Ela tem uma série de regras Ela tem uma série de limitações Uma série de restrições Então acaba virando muito Existem muitos clichês Nesse sentido assim Que a gente ouve E depois a gente Escuta novamente Em outra música Ah, isso aqui é isso aqui É fácil de lembrar Massa Aqui foi Carlinhos Veiga Com mais um tutorial de harmonia É... Para quem ainda não conhece Aliás, muita gente já conhece Tutoriais em musica.wordpress.com Esse ano vai ter muito material Ano passado eu não fiz muita coisa Porque eu estava abafado Mas esse ano vai ser mais simples E o pessoal está pedindo Série de história Dessas coisas assim Então daqui a pouco vai chegar aí Valeu? Não para de ouvir Nem para de pensar, hein cara? Vou em frente Um forte abraço Obrigadíssimo Obrigado Obrigado